Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Porque o dia da abolição é uma enganação. Dados históricos e recentes mostram que não há razão para celebrar. 13 de maio. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. No entanto, para muitos, a data não representa a liberdade dos negros, tampouco o fim da escravidão. Falta de oportunidades. A abolição da escravatura não significou criar condições para que a população negra pudesse ter um tipo de inserção digna na sociedade. O Estado não fomentou oportunidades de trabalho. Exclusão. Embora tenha ocorrido a abolição formal, os negros continuaram excluídos do processo social. Isso ocorre até hoje, com um número baixo de negros na política e em cargos de chefia, por exemplo. Entre aspas, salvadora não. Para alguns movimentos, o 13 de maio reforça a abolição como ato de, entre aspas, generosidade da elite branca e transformaria a princesa na personagem principal da libertação dos escravos. Dia da consciência negra. A data, celebrada em 20 de novembro, é mais relevante no quesito resistência por homenagear Zumbi, líder do quilombo de Palmares, e representar a luta dos negros por sua liberdade. Fim da escravidão. Trabalhos escravos e análogos à escravidão ainda são uma realidade no Brasil depois de 134 anos da abolição da escravatura. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, em 2021, o Brasil encontrou 1.937 pessoas em situação de escravidão. Desigualdade social. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os negros representam 70% do grupo abaixo da linha da pobreza. Maioria discriminada. Pessoas que se declaram pretas e pardas no Brasil representam um contingente maior que o das brancas. Ainda assim, casos de racismo e injúria racial seguem frequentes.